E aí galera, tudo bem? Aqui é o Batata Começando aqui mais um vídeo para o canal STR Plays E dessa vez a gente está aqui com o nosso quadro aí, é o Como Jogar E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma gameplay explicativa apresentando aí o jogo Loadout Ele é Free to Play aí na Steam, então se você quiser jogar, só é ir lá e baixar o jogo Não tem fila de espera, essas coisas aí que alguns Free to Plays apresentam essa característica Eu acabei de morrer aqui por filho de uma mãe Mas eu consegui matar alguém ali no comecinho ali que é muito emocionante Bem louco! Eu queria falar aqui primeiramente aqui do jogo, dando algumas explicações aqui Por exemplo, esse modo de jogo aqui é o Blitz, que é praticamente o Capture the Flag aí de outros shooters, por exemplo Mas ele tem uma coisa diferente aqui que é tipo um Capture a Bandeira, só que é Capture o Ponto Então não tem duas bandeiras, é uma bandeira ali no meio de tudo E as duas equipes tem que batalhar aí para conseguir esse ponto No caso, quando a equipe consegue capturar o ponto igual o meu time aqui conseguiu A gente ganha 500 pontos e a gente tem que fazer aí 3.500, se eu não me engano Dependendo aí, né? Depende de quem criou o jogo Pode ser 3.500, pode ser... Eu morri agora... Véi, foi o mesmo cara! Pode me seguir! Não, não pode ser... Não, não pode ser... Mas então, eu achei aí o jogo muito divertido O Loadout aí foi tipo o jogo que eu fiquei meio apreensivo de baixar de começo assim Olha o filho da mãe que me matou! Vai morrer, vai morrer! Sai daqui! Sai daqui e morre! Uhul! Era ele, não era? Ué, apareceu outro aqui Sai daqui, vou embora Vou vazar Falou Beijinho Eita, ele me seguiu Beijinho no ombro Ah, pegaram a cura ali Deixa eu matar esse cara aqui Sai daqui, negão Sai daqui, sai daqui Matei, matei O sistema aí de caixas, por exemplo É como se fosse uma runa aí De qualquer outro jogo É... Essa runa que acontece Você pode pegar aí a caixa verde que vai te dar HP E a caixa... Matei E a ca... Não, ela não vai te matar É... A caixa... E a caixa amarela, ela vai te dar... Bomba No caso, eu taquei aqui uma bomba e matei o cara Nossa, estou muito bem nesse jogo Bora pegar aqui e dançar e tirar onda Eita, meu pulmão ali É meu coração aquilo? Não sei Ui, minha perna Saudades perna Virei o pito aqui Mas é... O jogo é muito divertido, galera Então se você tá procurando aí um shooter Divertido assim Pra tu passar mais de 10 horas jogando assim Não cansa Não cansa É... Eles vão pegar essa bosta Merda Nossa, eu entrei aqui Eu entrei e destruí tudo Destruí a super feca tudo Nossa Você tá louco Matei? Ai, eu vou morrer Opa Vidinha Vidinha básica Agora Surprise, motherfucker Bora tirar onda aqui Que ganha mais pontos dançando Ai, caralho Tá me queimando Ai Otário Oh Ah De novo Que sustento, mano Eu não aguento Deixa o garra feliz, por favor Bora ficar de camper Não De camper é coisa de novo É... Ele tem aqui O loadout O que que é O que que é esse shooter E qual é o principal Aí A característica dele É você criar suas armas Então você pode Configurar suas armas Do jeito que você gosta Se você gosta de uma arma Que tira menos dano E tem mais bala Porque você é mesmo Você vai lá e pode Configurar a arma Do jeito que você quer Se você quer uma de Pegue-fogo Uma que cure É... Sinceramente eu não gosto Da que cura Eu não gostei do sistema Que eles implantaram Aí do... Da arma que cura Porque O cara fica muito Dependente do time E eu acho que Em um... Um FPS Em um shooter Ninguém quer ser O cara que vai Ficar curando Ele quer ser O cara que vai Ficar matando Como todo mundo Quer ser Né... É... Por isso eu achei Uma desvantagem Aí... É... Nessa classe Se podemos dizer De arma Ela é a que Eu nunca vi Muita gente usando Tipo é raramente Aí quando... E geralmente São dois amigos Que tão jogando E eles marcam Aí de um Um com arma de cura E o outro Indo com uma arma Cabulosa Mas... Esse sistema aí De configurar as armas Tem um lado positivo Tem um lado negativo Por quê? Porque a pessoa Pode fazer aquelas armas Muito cabulosas Muito Tem umas armas de fogo Que eu acho que São as mais roubadas Assim Eu não gosto delas Porque eu gosto De matar com tiro Tiro de verdade E... Eu não gosto De dar de fogo Mas tem umas Que são muito roubadas Tiro tipo seu HP Se o cara acertar Né? Se ele for vez Não vale a pena Mas... É... Agir fogo aí Agir laser também Eu acho muito roubado Aí ó Morri queimado Morri Peguei fogo Caramba Mas não foi o cara lá O susteco Susteco Sei lá É... E o sistema aqui De armas Ele é positivo Sim Não tem muita arma Roubada Você pode ter tipo A jogabilidade Importa mais Que a configuração Da sua arma Então se você tiver Uma arma cabulosa E não souber jogar Principalmente aqui Porque é... O sistema de... Nossa Tanto de bomba aqui O sistema de... De tela Que... Como posso falar De movimento de tela É isso Ele é muito difícil Aí pra você Que é acostumado Com FPS Que ele roda Tipo... Eu não sei explicar Muito bem Mas... É um sistema De... De tela Diferente Aí que você Tem que movimentar É mais difícil É mais difícil Tipo pra você mirar Não é aquela coisa Que fica... Morri Nossa Eu vi uma bomba Ali em mim Que... Meu Deus Cari já consegui... Ah a gente Tá ganhando Eu ia xingar Desculpa Gostei muito Do sistema de áudio Aqui do loadout É muita gente Pode falar Ah sistema de áudio Não vai influenciar Em nada Mas influencia muito Por exemplo Quando eu tô acertando Alguém Ele faz um barulho Diferente Quando eu tô errando Então dá Mesmo que você Seja cego E não esteja vendo Que tá errando Você vai saber Que você tá errando Por causa do som É... E também O sistema de dublagem Eu achei muito bom Tipo a dublagem Ela não é BR Mas a dublagem em inglês É... Ficou uma meninazinha Aí fala Ela ainda não começou a falar Droga Eu quero a meninazinha Que fala Mas ela fica aí falando Quando tipo Por exemplo Você tá ganhando Você tá perdendo Quando Sei lá Falta Pouco tempo Pra acabar É... E esse sistema É muito bom No caso aqui Eu tô usando Minha arma de fogo Aqui pra vocês Verem como é Ela esquenta Ela não é sistema Como eu posso dizer De bala Ela é de De energia Por isso Energia Essa é a palavra Certo Nossa Eu acertei a palavra Meu Jesus Queima Queima Satanás Ai me foguei Ai acabou a bala E... O sistema de armas Aqui De troca de armas Não é roubado Por exemplo No microvolts Lá Se você troca de arma É... No momento que você troca de arma De arma A... Outra que você tá usando Começa É... A recarregar Aqui no loadout Não Você tem que tacar arma Na mão pra recarregar Isso ajuda muito Na jogabilidade Por exemplo Porque a pessoa Não vai ficar trocando de arma Toda hora E... Floodando E... Floodando assim É... Tipo Atirando Sem parar em você Você não tem nem jeito De respirar É... Matei Mais um aqui Esses caras são muito ruins Eu tô unando Eu tô unando Bora Bora defender Aqui esse ponto Tentar Ah velho Esses caras de campo É muito chato Não fica de campo Olha lá Era o Susté Que eu vi ele Não foi esse dinossauro O Mano Sauron Foi o Susté Que eu vi o nome dele Aquele veado Esse cara só quer me matar Mano Ali ele Filho da puta Vem cá Vem cá Vem cá Delícia Eu vou Ai uma bomba Nossa Perdi minha perna Ai ele aqui Olha aqui Jesus Não Não Ah Droga Eu matei o Susté Não Não matei ele Droga Daunt é um tipo de jogo Que não é politicamente correto Então se você Se você tem uma família em casa Não joga esse jogo Pode jogar sim Eu recomendo Mas ele não é um tipo de jogo Politicamente correto Ele tem muita merda Assim Muita mesmo Por exemplo Dá pra você tirar onda Com as dancinhas Por exemplo Aqui se eu começar a dançar Eu vou começar a tirar onda Aqui dos caras Vai tocar uma musiquinha feliz E também Tem umas roupas Indecentes Roupa de safrados Que Simplesmente não tem roupa Dá pra você ficar nu no jogo E fica a sua peroca balançando É Realmente E eu tô todo torradinho Ui Delícia Ficou só meus olhos ali E as animações São muito Muito bem feitas Galera Muito mesmo Muito bem feitas mesmo É O sistema aí de sangue Essas coisas assim É muito bem feita Mesmo Eu gostei muito Bora matar essas pessoas aqui Eu recomendo mesmo Jogar esse jogo aqui Lembrando que é Free to play na Steam Você pode baixar Quem me tem na Steam lá E quem não tem na Steam Pode entrar no grupo aí Do STR Play na Steam Pra gente jogar junto aí Às vezes É Quem sabe Eu já Eu acho que eu já tenho Mais de 10 horas Não Eu tenho mais de 10 horas Isso aí é confirmado Bora dançar aqui E morreu Como assim Era um susteco Não acredito Ah não Eu só queria ganhar Tá os caras viraram Nossa mano A gente tava ganhando Ui morri A gente tava ganhando De lavada dos caras E agora eles viraram Demais Bora pronto Mateus susteco Tô feliz Mateus susteco Tá de boa Susteco não me representa Bora tentar achar Aqui alguma caixa de vida Opa Obrigado Jesus E eu tô sem Tô sem Tô sem bomba Pra jogar nas pessoas Ai 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 Ufa Nossa os caras estão Estão unando a gente Meu time é muito Contoco Bora dançar aqui Tirando onda Tuts Tuts Ai babou Susteco Susteco Meu Deus do céu Esse cara já me matou Quantas vezes Deixa nos comentários Quantas vezes Que o cara já me matou Que filho da mãe Venha o Manossaro Venha Venha delícia Ai acabou a bala Bora queimar This gun is a fire Morra Cara eu tenho medo De morrer queimado E o fundo assim Nossa senhora Vai 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 Susteco O susteco Pula Jesus Jesus Ai Para Que louco Eu chego a mudei Eu chego a per... Caralho Ai vocês me perguntam O que que eu não gostei No loadout É Eu falei ai Muitas coisas boas Do loadout ai Mas Eu vou falar ai Das coisas assim Particularmente Não é Tipo Uma coisa que vai influenciar Na gameplay Tipo na sua jogabilidade ai Mas eu não sou acostumado Que esse modo de tela Que você roda Muita tela No começo assim Eu ficava Muita dificuldade Para acertar as pessoas Opa Bora pôr uma bomba ali Opa Já levei um Ali tem um cara ali Ele tá escondido aqui Cadê ele Aparece Pronto Ai acabou a bala Nossa Eles já pegaram essa aqui De novo Cara Esses caras são muito hack Mas O sistema de tela ai No começo Eu não gostei Eu quase parei de jogar Ai no começo Que eu só morria Mesmo que eu Tipo Eu rodava a tela Assim E eu não conseguia Mirar na pessoa Eu ficava pulando E atirando E isso não mata ninguém Tem que acertar No coração da pessoa Mas Eita pô Passou um cara Dentro de mim Vem cá Você acha que Passa Oxe Nem pago o jantar E quer passar Dentro de mim Hum Que isso Morra Vem susteco É você mesmo Ai caralho Acabou a bala Bem na hora do susteco Vai queimar Se vai queimar Até a morte Jesus falou Ixi caralho Esquentou a arma Acabou a bala De tudo Vem cá Não Ai eu susteco Matei Uh Otário Outra coisa Que eu não gostei No loadout Foi o sistema Do mini mapa Ali Ou do mapa Como você preferir falar O que que eu não gostei Dele Nele Dele Sei lá As vezes Tipo Eu acho que Eles quiseram fazer Um tipo de radar No mini mapa deles Por exemplo Eu to aqui Desse lado Se eu rodo a tela As vezes aparece Um ponto vermelho Piscando Como se fosse um radar Mesmo E eu acho que Eles perdem um pouco Da jogabilidade Daquele tipo Assim Eu vou ficar Escondido aqui De camper Tipo Eu não gosto De ser camper Assim Mas Perde um pouco Da emoção De você achar As pessoas Porque se ficar Tem um cara ali Eu vou perseguir Aquele cara ali Até o inferno E A gente perdeu Caralho Time lixo Ah não Olha lá Estão tirando Não Não acredito nisso Estão tirando Com a minha cara Não é possível Caralho Olha Eu odeio Ah tá Meu time é um lixo Mas olha Olha meu Kill Cara eu matei 40 pessoas Eu sou tipo um assassino Me prendam Me prendam Deixa eu mostrar aqui A criação das armas Rapidinho aqui pra vocês Aqui eu já tenho duas armas Mais tarde Mais tarde Em outra gameplay Eu falo aí pra vocês Como é Aqui a criação da arma Você Tem que pagar aí Mais Tipo os Blutters Que se chamam aqui Que fosse como se fosse A moeda do jogo As blutters Pra você Comprar aí E equipar a arma Do jeito que você quiser Aqui ó Riff Pulse Raio Daqui tem essas coisas Então tem muita coisa aí Pra você Equipar na sua arma Ele Tem um sistema aí De árvore Tecnologia Arvore tecnológica Que é aquela parada De você Evoluir uma coisa E ele vai evoluir outra Que vai evoluir outra Que vai evoluir Ele não tem muitas evoluções Então em pouco tempo de jogo Por exemplo Eu não comprei tudo Mas eu tenho dinheiro pra comprar Dá pra criar uma arma aí Muito fera E onar nas pessoas E é isso aí galera Olha Se vocês gostaram aí Do loadout Eu espero que vocês tenham gostado aí Vocês podem baixar aí na Steam Eu vou deixar o link aí na descrição É Free to play Já falei isso Mas baixei aí pra gente jogar junto O meu nick aí no Pra quem quiser Pra quem for jogar comigo aqui É É o que? Qual é o meu nick? STR batata Não é? É STR batata Você me adiciona aí pra gente tirar um Mentira Eu não quero tirar X1 com ninguém não Depois eu morro Mas É isso aí galera Aqui do mais É só Você configurar aqui O seu personagem Por exemplo Essa Opa Cara Essa roupa é muito zoada Olha isso Que bosta Ai meu Deus E tá isso aí galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Se gostou deixa seu gostei Deixa nos comentários O que cachorro do jogo Se você já joga aí O que você gosta do jogo O que você não gosta E se você for baixar aí Fala que Divulga pros seus amigos Esse canal E falei Olha que jogo fera Mano É não Essas suas vozes Dentro da minha cabeça Eu acho que eu Conjuguei alguma coisa errada Mas é isso aí galera Até a próxima Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri